Galera, eu ensino a vocês aí de uma forma como eu diras o lag de seu GTA, né? Sanders, uma forma que eu acho que tem no YouTube, mas eu acho que não é muito conhecida pela galera brasileira, né? Que tem outras línguas aí, ninguém tem. Eu assisti a aula do cara aí, um colega meu, eu falo até com ele na MSN, ele me ajudou legal e eu tô passando pra vocês, ele mesmo me aconselhou a fazer isso, né? E vamos lá, aí primeiro vocês criam a pasta aqui, ó, sem nada, criam a pasta, vai lá dentro dela, vou dar um zoom aí, beleza? Desculpa aí, um zoom, aí vocês vão no novo e documento de texto. Vou abaixar o lag do GTA, né? Então, GTA, underline, SA, não é? Sim, você clicou aqui, ó, organizar, opção de pesquisa, vou ver. Essa opção aqui, ó, cortar, extensões para tipo de ficheiro, conhecida, ela vai tá marcada, desmarquem, então, aplicar em um OK. Técnica à direita, aí, muda o nome, vocês botam ponto e bate. Como podem ver aí, dá um enter, cria um arquivo, dllx, técnica à direita, editar. Isso aqui, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Esse arquivo aqui é vocês, mandando aqui, copiar esse arquivo aí. E jogar na pasta de bloco, e aqui vocês apagam aí, e colocam GTA, underline, SA. Embaixo também vocês botam aí, GTA, underline, SA, ficheiro, aí, ó, guardar, e fecha, fecha. Aí vão copiar, não, copiar não, é cortar, e vão na pasta aí, onde tá o GTA aí, vou deixar no zoom mesmo, que vocês verem aí, programas. Rockstar Games, GTA, Sunday, aí vocês vão colar, eu não vou colar, porque já tenho, mas eu vou colar, colei, aí, tecna à direita, enviar, enviar, área de trabalho, você enviar, você enviar, você enviar, esse atalho, parar, e de trabalho, fechar, tudo. Essa parte aqui, que você fez, você joga no lixo. Aí aqui, vocês vão, tecna à direita, mudar o nome, apagar tudo, vocês botam aí, GTA, San Andreas. Então, ok, até que a direita, propriedades, aí vai tá aqui assim, aí vocês vão alterar o ícone, e dão ok, procurar, e vocês vão alterar o ícone aí, o ícone do GTA San Andreas, aqui, ó. GTA.exe, vamos abrir, dão ok, dão clicar, e dão ok. Agora, abra aí seu GTA. Abra seu GTA, pra vocês verem como é que ele vai tá. Agora, abra seu GTA aí, pra vocês verem como é que ele vai tá bem rápido, se não vai tá bala. Abra seu GTA, eu que espero que vocês tenham gostado, e que comentem, seu GTA vai tá rápido. Não tem como se eu abrir o GTA aqui, esse programa que eu tô de fazer vídeo aula, ele não vai dar comum, pra você ver, ele dá muito lag, no... no vídeo, aí não tem como eu ver o GTA, né. Aí, abra seu GTA, pra vocês verem como é que ele vai tá muito bom. Então, é isso aí, espero que vocês comentem aí, eu quero comentário, galera. Estou passando a minha senha aí, e-mail, ó. Não deixaram a minha senha aí. Vocês pegam aí. Eu quero que vocês comentem aí, galera. Valeu mesmo, eu tô ajudando muitas pessoas, pessoal. Tchau.